É preciso olhar para dentro, para fazer existir fora o mundo onde queremos viver. Eu levei 50 anos para acreditar que isso era verdade. 30 desses 50 anos trabalhando para grandes corporações e políticos, ajudando a construir estratégias que ajudavam a convencer as pessoas de que tudo o que elas precisavam estava fora. Eu ajudei a construir um mundo que não ensinou para a gente mais do que o quanto era importante conquistar, o quanto era importante possuir, o quanto era importante fazer o que a gente quisesse fazer simplesmente porque a gente podia fazer. Mais ou menos uns 5 anos, em uma das vezes em que eu me perguntei por que eu fazia o que eu sabia fazer para fazer o que eu fazia, eu resolvi ir para a Singularity, uma escola de tecnologia no Vale do Silício. Eu compartilho muito com a Singularity a respeito de um pensamento que é sobre a ideia de que é necessário hoje construir uma nova episteme. Uma episteme baseada em abundância e não baseada no medo da escassez. Porque o que nós fazemos praticamente todos os dias é trabalhar com medo de que falte. E nós fazemos isso pensando muito pouco naquilo que nós deixamos pelo caminho. Eu voltei da Singularity me sentindo um pouco estranha. E é engraçado porque para a maior parte das pessoas que vão até lá, voltar da Singularity é um daqueles momentos onde elas despertam para a ideia de que um mundo novo está acontecendo lá fora. É verdade. Um mundo novo está acontecendo lá fora. Eu percebi, vendo aquela quantidade de discussão a respeito de biotecnologia, nanotecnologia, inteligência artificial, eu percebi que nós estamos vivendo num momento do mundo onde nós praticamente nos sentimos Deus. Podia ser lindo isso, não é? E na verdade, é. O nosso poder de criação está na sua melhor forma. Mas alguma coisa me incomodava muito. E eu custei a perceber o que era. Nós estamos discutindo pouco. Os resíduos, a velocidade, os impactos, os limites, as consequências. Sentados no Vale do Silício aqui, o que nós fazemos todos os dias é recriar o mundo. Nós criamos novos contextos. Novos contextos sociais, novos contextos coletivos, novos contextos individuais, novos contextos que definem a forma como nós olhamos para nós mesmos e como nós olhamos para o outro. Estamos vendo mais. Mais camadas, mais perspectivas. Sobreposições de realidades interligadas a sistemas relacionais complexos, como indivíduos, sociedades, governos, meio ambiente, corporações. Estamos despertando para novas realidades. E para realidades que parecem novas, mas que sempre estiveram aqui. Um despertar que nos provoca a perceber novos sentidos, novos significados. E que faz surgir um tipo de fricção que muitas vezes faz crescer o conservadorismo. A sobreposição de tantas realidades gera fricções, tensões e resíduos que ainda tentamos resolver, isolando fatores e reduzindo riscos. Fricções, tensões e resíduos que seguem acontecendo enquanto promovemos revoluções que nos permitem realizar cada vez mais. Uma dessas revoluções parece estar mudando tudo. O movimento maker, que nasceu para nos fazer, nos sentir livres dos grilhões de uma revolução industrial, aparentemente não escravagista, que nos fez viver com a conficção de que nós não precisávamos ter paciência com nada que fosse feito por nós mesmos. Como num ato político, a revolução maker está gritando pela nossa independência. Mas nós temos que nos perguntar que caminho nós queremos percorrer enquanto nós chegamos no lugar onde nós acreditamos que nós podemos chegar. Os últimos 20 anos foram incríveis na sua capacidade de nos mostrar o que nós deixamos pelo caminho quando nós construímos o mundo onde nós vivemos hoje. Nós co-criamos o mundo que hoje nós queremos mudar. Nesse momento, nós precisamos nos perguntar que tipo de resíduo nós estamos produzindo enquanto nós caminhamos em direção ao mundo que nós acreditamos que é o mundo onde nós queremos viver. Nesse momento, nós estamos produzindo desconfiança e medo. A Edelman, uma empresa internacional de pesquisa, há 18 anos faz uma pesquisa em todo o mundo onde ela busca entender o nível de confiança presente na nossa relação, na relação que nós estabelecemos com corporações, organizações não governamentais, governos, corporações e mídia. Nos últimos anos, a Edelman vem percebendo uma perda de confiança que denota a fragilização de um sistema e nos mostra o surgimento de um tipo de situação extremamente perigosa. 62% das pessoas no mundo inteiro acreditam que o sistema entrou em colapso. Nós estamos falando de uma sensação que é como olhar para cima e pensar quem está por mim e não vê nada. Quem está por mim quando eu olho para o topo das organizações? Quem está por mim quando eu penso em quem me emprega? Quando eu penso em quem me governa? Quando eu penso em quem me protege? 62% das pessoas acreditam que o sistema entrou em colapso. Nós estamos vendo mais. Mais realidades em um processo de relação, de construção de relação, de confiança que faz com que a gente duvide uns dos outros. Não existem empresas, nem governos, nem mídia. Existem pessoas. E todas as vezes que as nossas relações com as instituições enfraquecem, isso denota o enfraquecimento da confiança nas nossas relações entre pessoas. Mesmo que não nas nossas relações mais íntimas. O mundo está desconfiado. E a desconfiança é uma realidade em praticamente todos os países estudados pela Éden. Junto com a desconfiança, vem o medo. O medo da corrupção. O medo da globalização. O medo do desgaste dos valores sociais. O medo da imigração. O medo do ritmo da inovação. Sem razão para acreditar, nos tornamos menos capazes de construir espaços comuns de acolhimento. Menos capazes de ouvir, menos generosos, menos capazes de prestar atenção na necessidade do outro. Menos capazes de estar focada em algo que não seja a solução de um problema que parece atingir profundamente a nós mesmos. Estamos cada vez mais propensos a ignorar informações contrárias aquelas nas quais acreditamos originalmente. No Brasil, isso é ainda pior. Sem confiança, o encontro do nosso desejo de recriar o mundo com a nossa natural busca por segurança tem grande potencial de se transformar em confronto. Tem um grande potencial de gerar um tipo de dissonância que vai fazer alimentar o medo. Que vai fazer alimentar a nossa certeza de que o melhor está num lugar que não é novo. Essa dissonância pode fazer crescer um tipo de fricção que faz crescer o populismo, o conservadorismo, o fascismo. Precisamos investir em novas habilidades. Não aprendemos a dialogar. Aprendemos a defender pontos de vista. Não aprendemos a ouvir. Nós aprendemos a reagir. Não tenha medo. Nós nunca fomos tão desafiados a expandir nossa percepção, nossa consciência, nosso conhecimento. E não tem como isso ser ruim. Mesmo que muitas pessoas te digam que são capazes de fazer algo ruim com isso. Precisamos olhar para dentro para fazer nascer fora o mundo em que nós queremos viver. A não ser que não estejamos dispostos a aprender. Acredite. Nós podemos ajudar a construir uma nova episteme. Um novo paradigma sobre o qual novos saberes vão ser estruturados. Pensa comigo. Afinal, as pessoas que lideram o mundo são as únicas que têm o poder de influenciar isso. Então, nós somos os líderes. A revolução que importa está dentro. E cada um de nós tem o poder de decidir se quer ou não que ela comece a acontecer agora. A revolução que importa está dentro.